Música Senhoras juradas, senhores jurados, como cidadãos que cumprem os seus deveres, as senhoras e os senhores vão prestar um serviço público relevante e hoje farão parte do Poder Judiciário. Serão os juízes da causa e aplicarão a lei, absolvendo ou condenando os atos da pessoa acusada. Os trabalhos do dia serão presididos por um magistrado. Haverá pelo menos um representante do Ministério Público e uma pessoa encarregada de fazer a defesa técnica do acusado. Essa pessoa pode ser um advogado ou um defensor público. O principal órgão de julgamento é o Conselho de Sentença, composto por sete jurados, que prestarão o compromisso de julgar a causa com imparcialidade e conforme a consciência e a justiça. Depois de sorteados, os jurados não poderão comunicar-se entre si e com outras pessoas, nem manifestar a sua opinião sobre o processo. Atenção! No Brasil, o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida e alguns relacionados a eles. Os crimes contra a vida são quatro. O homicídio, o infanticídio, o aborto e o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Cabe ao Tribunal do Júri decidir se esses crimes aconteceram ou não, quem é o seu autor e se ele deve ser absolvido ou condenado. Os jurados também podem examinar outras questões. Por exemplo, se a pena deve ser diminuída ou aumentada pelo magistrado, caso haja uma condenação. O processo normalmente já passou por duas etapas, a investigação da polícia e uma dentro do próprio Poder Judiciário, quando o juiz decidiu que a causa deveria ser julgada pelo júri. No dia do júri, os jurados recebem uma cópia dessa decisão do juiz e um relatório, que contém um resumo do processo. Depois, são ouvidas pessoas que sabem alguma coisa sobre o fato, por exemplo, as testemunhas, caso tenham sido encontradas e estejam presentes. O acusado é interrogado por último, caso esteja presente. No interrogatório, o acusado pode exercer o direito de permanecer em silêncio. Muito importante, o acusado não pode ser prejudicado apenas por exercer esse direito. Cabe aos jurados examinar todas as provas do processo para decidirem se o acusado é culpado ou inocente. Na sequência, o Ministério Público e a Defesa vão iniciar os debates. Cada um deles terá direito de falar aos jurados durante certo tempo. Ao final, serão elaborados quesitos para os jurados responderem. Os quesitos são perguntas e suas respostas são o julgamento da causa. O voto é secreto e será realizado por meio de cédulas, que contém sim e não. O juiz-presidente é encarregado de calcular a pena caso o acusado seja condenado ou de tomar as providências necessárias caso seja absolvido. Se as senhoras e os senhores tiverem dúvidas, podem elaborar perguntas ao juiz-presidente, que poderá respondê-las sem tomar parte na causa, ou seja, sem dizer se considera o acusado culpado ou inocente. Lembrem-se, o julgamento do tribunal do júri é feito pelos jurados.